Um adolescente de 17 anos está bombando nas redes sociais por conta de uma mudança de vida radical. Ele era magro demais e sofria bullying por causa disso na escola. Só que isso ficou no passado. Pois é, o estudante se tornou fisiculturista e agora participa de várias competições. Você está vendo essa criança, esse adolescente aqui na tela do celular? Pois é, ele passou por momentos difíceis e se transformou num verdadeiro homem. Quer ver só? Olha ali. Esse aí, gente, é o novo Guilherme. Apenas 17 anos e já é considerado atleta de fisiculturismo. Nessa foto aqui, meu apelido principal era Leôncio por conta dos dentes. Então, depois de um tempo com essas piadas e tudo, eu decidi ficar grande, melhorar minha aparência. Para ficar bem comigo mesmo, olhar no espelho, me sentir bem. O que você sentia quando o pessoal falava? Eu ficava meio excluído, né? Então, acabava que eu ia para a escola, voltava. Era a mesma coisa de não ter ido. Então, acabou que isso foi me incomodando com o tempo e aí eu decidi mudar. E aí foi quando eu comecei a treinar. O bullying é um ato de violência mental ou física, que pode causar diversos danos à saúde. O bullying pode ter consequências muito graves. A pessoa pode ficar triste, pode ficar sofrendo durante um tempo. Então, a gente deve pensar muito sobre isso. E o que a pessoa pode fazer para evitar as consequências do bullying? Quanto mais a pessoa se conhece, quanto mais ela se respeita, quanto mais ela se valoriza, mais chance ela vai ter de estar meio que imune ao bullying. O autoconhecimento do Guilherme foi inspirado no esporte. Em março deste ano, participou do primeiro campeonato e garantiu o quarto lugar. Meu atual treinador foi meu primeiro treinador. Ele me viu que eu tinha um potencial e acabou me falando, olha, acho que você tem um potencial legal, se você quiser a gente pode fazer um trabalho. Nesse esporte, tinha muita gente que... Eu acho que era eu e mais um natural, o resto era tudo hormonizado. Então, acaba que a gente fica meio que prejudicado competindo contra esse povo. Então, eu acho que eu fiquei bem colocado competindo contra hormonizado, que é uma diferença muito grande. E foi uma experiência muito legal. De março para cá, já está bem mais musculoso. O objetivo agora é participar de um novo campeonato. Meu sonho é me tornar um atleta profissional também, algum dia. Entre as inspirações do Guilherme, encontramos o personal trainer e atleta amador de fisicoturismo, Cassiano Marques. São 13 anos de treino, 4 específicos para o fisicoturismo. Desde o treino, durante todo o dia inteiro, a atividade física, a alimentação, ela tem que ser direcionada e dentro de uma rotina correta, para que você consiga cumprir todo o seu dia a dia destinado ao fisicoturismo, no caso. A Aline também já foi atleta. Hoje, trabalha como personal trainer. E confirma que o exercício físico pode ser uma opção para ajudar na saúde dos jovens. Para um adolescente, ele preferir seguir uma rotina alimentar, se privar de comer uma besteira, de comprar uma batatinha frita, de comprar um doce. Para ter uma estética melhor, ele vai estar exercitando também o mental, porque ele está abdicando daquela vontade dele, ele está exercitando isso. Que às vezes eu quero uma coisa, mas eu não vou poder, porque eu tenho um objetivo maior. Então a gente tem que sempre caminhar para esse processo. O Guilherme permanece em constante evolução, inclusive para perdoar quem praticou bullying contra ele. Acredito que a pessoa estava infeliz no momento e tudo. Então, acaba que a gente perdoa e segue a vida, né? Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. E para quem costuma praticar bullying, fica a orientação da especialista. Hoje as pessoas estão muito confortáveis em julgar as pessoas, escrever na internet coisas ruins, falar coisas ruins para as pessoas, de uma maneira muito confortável. E aí, PH, tem persistência ou não tem? Muita persistência, tem que ter muita persistência e força de vontade. Se não está gostando de alguma coisa ali, então batalha para mudar, né? Perder uns quilos ou ganhar uns quilos, como era o caso dele. O importante é correr atrás e buscar a sua felicidade. Lembrando que no caso dele, deu volta por cima, mas o bullying é muito prejudicial e pode destruir vidas, né? Pois é, a volta que o mundo dá, né? Imagina quem fez bullying com ele agora.